Capuchinha e os seus 10 benefícios, ela além de ser bem decorativo no seu jardim, ela também serve para a nossa salada, também as suas flores, que podem ser amarelas, vermelhas ou laranjadas, também são flores comestíveis. Mas o que você não sabia ainda é que ela também tem seus 10 benefícios para a saúde e esta planta maravilhosa, ela pode muito te auxiliar. Ela tem um sabor um pouco picante, um pouco mais forte que o agrião e pode ser colocado aí em meio às suas saladas, de fácil cultivo e também bem lindas suas flores ornamentais. Ela auxilia na prevenção do AVC, previne também as anemias, melhora a função congenitiva, acelera o metabolismo, promove a saúde dos olhos, combate inflamações, protege a saúde do cérebro, promove a saúde dos olhos, controla o colesterol e promove a perda de peso. Então você viu aí quantas utilidades e benefícios tem a capuchinha, mas como encontrar nas lojas que vendem sementes e agropecuários, você encontra a semente da capuchinha para o seu plantio. A minha aí eu comprei um envelope de semente e nasceu esses pezinhos, olha que lindas as flores dela, muito, muito linda. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje e as nossas dicas medicinais aí através das plantas. Espero que você possa colocar um gostei aí para nós, que com certeza vai valer e está valendo um gostei aí bem especial, tá bom? E acompanhe os demais vídeos que temos reservado para você. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e compartilhe com seus amigos e amigas, se você não conhecia a capuchinha, esta plantinha aí que pode fazer a salada e tem um sabor de agrião. Pessoal, muito obrigado pelo carinho da audiência, um abraço a todos e até o próximo vídeo com você no canal Eliseu Artes e Criação, sempre trazendo novidade para você. Deixe seu comentário dizendo qual a cidade que você está nos assistindo e alguma planta que você tiver a curiosidade dos seus benefícios, pode deixar nos comentários que nós iremos pesquisar e passar para você. Deus abençoe a todos. Um beijo no seu coração.